Um novo estilo de vida nas ruas e nas pistas de São Paulo. As travessuras em três rodas já tem até nome. É o Radicross, uma porta aberta para a liberdade de 5 milhões de brasileiros presos em cadeiras de rodas. Muitos deles por acidentes de trânsito. É o caso de Pedro Henrique e Diego, dois dos 30 cadeirantes contemplados com o kit livre. Com a habilidade e o tempo que você vai praticando e utilizando, você fica como se fosse uma bicicleta. Eu levo a vida como se eu estivesse andando de novo, sabe? Ele te dá uma outra sensação de liberdade. Na verdade é a própria mobilidade, né? Para poder sair na rua. Às vezes eu não queria sair de carro e andar de cadeira só. Logo que eu sofri o acidente eu cheguei a pesar 130 quilos, aí fiz uma cirurgia bariátrica e hoje eu estou com 65 quilos. Por você estar andando em pista de cross, em esportes mais radicais, você tem que ter um tronco mais forte. Então você acaba ativando outras musculaturas que até então não eram tão ativas. Melhora a qualidade de vida também, fora do kit. Projeto e tecnologia 100% do Brasil. País sede das Paralimpíadas 2016. A ideia foi trazer um conceito diferente de motorização para cadeira de rodas. Algo similar como uma bicicleta, que fosse portátil, que fosse de fácil acoplamento e desacoplamento e que o próprio cadeirante pudesse fazer todo esse movimento. Esse suporte é universal para ser instalado em qualquer modelo de cadeira de rodas. Pesa em torno de 15 a 16 quilos. Pode usar, no caso, fazer um passeio, fazer um deslocamento. Quando ele chegar em um local que ele está buscando utilizar um ambiente mais fechado, ele pode retirar o equipamento sem atrapalhar o dia a dia dele. A dirigibilidade dele é bem tranquila, então é igual uma moto. Você liga, acelerador e freia. Todo mundo quer sentar, andar, dar uma volta. Às vezes eu tenho que sentar em algum outro lugar e o pessoal sair com a minha cadeira e com o kit dando volta por aí. Um ponto interessante. O que podia vir a ser um problema, aqui é a solução. Esse ângulo aqui do garfo é muito avançado, é muito chopper. Com isso, esse artefato aqui sobe degraus e desce escadarias, que são obstáculos urbanos bastante frequentes na nossa cidade. Eles têm uma autonomia de 20 a 25 quilômetros, dependendo do usuário, o tipo de terreno que está utilizando. Uma velocidade máxima de até 20 quilômetros por hora. Cerca de 4 horas de recarga para poder fazer a carga completa da bateria. A boa notícia é que o custo compete com o de uma cadeira de rodas elétrica. A gente estima para o próximo ano a fabricação de 80 unidades por mês para poder atingir o público todo do país que busca a utilização desse kit. Onde você quer chegar? Eu queria que tivesse uma modalidade de bicicróis ou downhill, alguma coisa de manobras radicais com o kit, sabe? Para a gente criar uma modalidade e mostrar para o mundo que é possível, né? Não importa a condição, as dificuldades que você tenha.